Bem, meus irmãos, aqui é o Rael Abigo Fiel. Sou candidato a vereador com o número 27199. Eu estou postando aí um propósito diferente. Benefícios que eu já conquistei. Eu não estou prometendo mais do que lutar e ser o seu companheiro. Esse é o meu slogan. Luta e companheirismo. Por isso, eu peço seu voto com o número 27199.